No capítulo anterior... Eu não devia ter vindo. Não é certo mentir pra ela. Não, a gente não tá mentindo. Se a gente quiser ficar juntos os três, essa é a única verdade possível. Confia em mim. Eu vou me separar. Vou refazer minha vida com a Lara. Se você quiser ficar perto da Lara, você vai ter que ficar perto do Renato. Você tá ouvindo? Ei, para. Você é como é? Essa é a única forma, o único jeito da gente ficar juntos os três de novo. Você tá entendendo? Uhum. Eu tenho certeza que de onde o Christian estiver, ele tá muito orgulhoso de você, viu? Eu não vim aqui pra pedir perdão, mas até porque isso é impossível, mas... Por favor, me escuta um minuto. Não, me escuta você. Em nome da nossa filha que tá dormindo lá dentro, cara. Pega as suas coisas e vai embora daqui a pouco. Vovor, não faz isso, Lara. Acabou, Breno. Acabou. Entendeu? Porque se a Bárbara descobre que eu te contei a história do perfil fake da personal, ela me mata. É bem conveniente agora eu ser o alvo da situação. Assim, vocês desviam o foco do que os supostamente mais vividos, mais experientes da família andam fazendo. E fazendo com o objetivo de prejudicar a vida dos outros. A sua, inclusive. O quê? Do quê? Do que você tá falando? Eu tô falando, vô, do hacker que a tia Bárbara contratou. Do cara que ela pagou pra fazer um perfil fake da sua namorada na internet. Pra destruir a sua felicidade. Assista hoje ao capítulo inédito. Tchau. Tchau. Tchau.